Eu não Tu não vai dançar não? Eu não E tu subiu pra fazer o que aqui, macho? Tocar bateria Tu quer... Fala direitinho, como é? Tocar bateria Tu quer tocar bateria? Oi, Xandinho Tu quer tocar... E tu acha que pode subir aqui no meio do povo, parar, tocar bateria e pronto, é? Pode Tu se garante? Garanto Como é teu nome? Macquade Macquade de onde? Macquade de... É... Lá de onde? Só de... 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 De Pato Cerro Ei, vagabundo, o que é que tu acha aqui? Eu deixo ele tocar bateria E se ele não souber? Xandinho, a placa, ó, olha aí Xandinho no segundo DVD do Moral, tá aqui Tu quer tocar bateria? Eu deixo? Posso deixar ele tocar bateria? Vagabundo, é aí Simbora, abraça Vai lá, vai lá Opa! Segura, segura Bota, bota ele lá, bota lá Que eu quero ver Se fizer feio Cadê o pai dele? Quem foi que botou ele aqui em cima? Tu? Tu é o pai... Olha aí É o pai dele? Põe, peraí Eu vou já ajeitar um negócio aqui Ó É Macquade, né? Vamos lá Eu quero ver se tu cigarete mesmo Primeiro tu começa a passar o sonho Tá todo mundo vendo ele? Tão não vendo ele lá, não? Dá licença aí É porque ele é pequeno, galera Vocês querem ver o quê? O caba grande, é? Hein, Macquade, né? Macquade, tá pronto? Passa só o sonho E vê se tá tudo certo Eu pedi pra parar Eu pedi pra parar Ontem foi o caba Que ensinou esse menino a tocar Pelo amor de Deus Tu quer tocar a música Que eu ia fazer agora? Tu conhece aquela música, né? Agora quebra Depois tu vai tocar ela agora Pode ser? Eu passo pra ele pra tocar? Agora Vou botar o nome em tu Vagabundinho Bota pra descer, ladrão Opa, tira o pé no chão É bola bem gostosa aí Opa, dá show Agora quebra, menino Quebra, menino, vai Agora quebra, agora quebra Agora quebra, menino Quebra, menino, quebra Alô, 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 Brasil Vai começar o arrastão Chegou o forró moral A banda do povão E preste atenção No que eu vou dizer O que eu mando a você Vai ter que fazer Vai! Alô, 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 Brasil Vai começar o arrastão Chegou o forró A banda do povão E preste atenção No que eu vou dizer Arrocha, arrocha, arrocha Vai! Xaninho, ensina ele, Xaninho Ensina Vai! Pra mim Olha que agora Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Menino, quebra, menino Vai! Agora quebra, menino Chega! Olha que pode ser largado Pode ser desistido A onda do lugar tá tocando E preste atenção No que eu vou dizer O que eu falar você vai ter que fazer E pode ser largado Pode ser desistido A onda do momento É dançar a gata Preste muita atenção No que eu vou dizer O que eu falar você vai ter que fazer Assim Vai, Xaninho, vai, Xaninho Xaninho, a rocha, vai Provoca Agora quebra E agora quebra, menino Quebra, menino Vai! Show! Vagabundo! O cara tá tocando a bateria Vagabundo! E aí, Xaninho, vai! No show! Alô, 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 Brasil Vai começar o arrastão Chegou o forró moral A banda do povão E preste atenção No que eu vou dizer O que eu falar você vai ter que fazer Alô, 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 Brasil Vai começar o arrastão Chegou o moral A banda do povão E preste atenção No que eu vou dizer O que eu falar você vai ter que fazer Assim Rebola, Xaninho, rebola, Xaninho Vai! Olha que quebra, 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 vai Olha que quebra, quebra, menino Agora quebra, menino Quebra, menino Quebra, menino Olha que pode ser largado A onda do momento É dançar a gata Preste muita atenção No que eu vou dizer O que eu falar você vai ter que fazer E pode ser largado Pode ser largado A onda do moral É dançar a gata Preste muita atenção Xaninho, bora Eu vou dizer Ensina ele a rebolar bem gostoso Vai! Pegar na mão, vai! Bora, vai! Rebola, vai, bora Olha que quebra, quebra Olha que quebra, quebra Quebra, quebra Vou repetir, vai! Vou repetir! Olha que agora Quebra, menino Quebra, menino Quebra, menino Vai na bovinha da mão E joga, e joga, e joga Quebra, menino Quebra, menino Quebra, menino E quebra, menino Vai! Agora Bora, meu batera Puxa a metaleira Show! Olha a salsa, a salsa Valeu, grichinho do meu Brasil! Vocês estão gostando? Ei, peraí, ei Rapaz, eu não tô acreditando no que eu tô vendo Xaninho Tu já viu isso? Depois do Xaninho pronto Todo mundo agora, ó Vem cá E eu quero saber o nome desse cabra safada Como é teu nome? Diego Diego É Diego, senta aqui um pouquinho do lado Xaninho, senta Presta atenção Algumas pessoas uma hora dessas Devem ter duvidado Eu tenho certeza Porque o seu baterista saiu e ele tocou Tá certo? Devem tá pensando que ele não tocou a bateria Tá todo mundo vendo ele? Beleza, deixa eu sair do meio aqui McQuaid Eu quero que tu toque um samba Pra galera ver Puxa Vocês tão ouvindo ele tocar? Pedi pra parar Isso é moral, vagabundo McQuaid Vou abusar Xaninho, o que é que tu tá achando? Massa? Show Peraí Tu toca forró, McQuaid Puxa o vaneirão Pedi pra parar Vou abusar Eu vou abusar Eu quero Prega Calypso Calypso aí, puxa pra mim Pedi pra parar Pedi pra parar Um shot bem gostoso Vai Pedi pra parar Quem gostou Joga a mão pra cima Mate um bocado De palma e dá um grito Obrigado Xaninho Mais uma vez Obrigado pelo carinho Xaninho tem feito shows Por todo o Brasil E agora A gente vai tentar Porque ele tá muito ocupado Com certeza também Levará ele agora Por todo o Brasil E tu, cara? Obrigado por ter vindo, hein? Valeu Peraí Peraí, calma Calma, calma 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 Ele vai jogar A baqueta dele Dá um beijo Dá um beijo Ô, caba safado Devagarzinho Beleza Olha, é o seguinte, ó Isso aqui foi tudo preparado pra vocês Caçou? Macuede Diego E o grande Xaninho com a gente Por favor, uma salva de palmas Para as crianças de todo o Brasil A gente tinha que fazer isso Valeu Obrigado pelo carinho Valeu, gente Vagabundo Busca nova Vira 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 Vagabundo Vira 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 Vira